Dizem que as mães querem mais Ao filho que mais mal faz Dizem que as mães querem mais Ao filho que mais mal faz Por isso te quero tanto E tantas mães guardar Por isso te quero tanto E tantas mães guardar E tantas mães guardar Morrer, meu amor, minha alegria Perguntar-me o que é morrer Meu amor, minha alegria Morrer é passar um dia Todo inteiro sem te ver Morrer é passar um dia Todo inteiro sem te ver Morrer, meu amor, minha alegria Morrer, minha alegria